Olá pessoal, meu nome é Jane, eu estou aqui próximo a JBS no restaurante Pato Roco. A gente está super apoiando essa greve, então assim, a gente está pedindo encarecidamente, primeiramente, alimentos para a gente ajudar a fazer a comida para levar lá para os motoristas. Macarrão, extrato de tomate, carne moída, essas coisas mais fáceis para a gente fazer uma macarronada que é mais fácil para eles. Outra coisa, hoje às 19 horas nós vamos estar fazendo um manifesto aqui próximo a JBS. A gente vai estar aqui para chamar a atenção do pessoal que está passando de carro, do pessoal que está indo e voltando. Vamos estar aqui fazendo um barulho aqui, vai estar autorizado cartazes, buzina, apito, qualquer outras coisas, tá? Então a gente faz isso pela nação de Rolândia para que venha nos ajudar, tá bom? Obrigada! Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.